Senhor, quero cantar o vosso nome, quero alegrar-me e soltar em vós. Cantarei as vossas maravilhas, cantarei, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Mãe, dito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. É uma graça estarmos juntos a celebrar a Eucaristia, procurarmos este alimento do Senhor na Sua Palavra, e procurarmos esta conversão a que Ele nos chama diariamente. Sem coisas extraordinárias para que da nossa parte possamos aderir a Ele e à Sua Palavra, mas no cotidiano da nossa vida. E hoje, em ação de graças também, coloco-me aos pés de Maria, a Senhora de Fátima, para também consagrar o meu Ministério Sacerdotal, que recebi no dia 30 de Julho, na Diocese do Funchal. E hoje, juntamente com os meus colegas, o Diogo Tomás e o Ben, do Patriarcado de Lisboa, viemos agradecer à Virgem Mãe todas as graças que concede no nosso caminho, e também entregar a vida de tantos padres e da nossa Igreja. Vamos rezar, então, por todos os sacerdotes, por todas as intenções que trazemos no nosso coração, pela paz no mundo, hoje tão necessária, e por todas as vocações sacerdotais e religiosas. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende a piedade de nós. Senhor, tende a piedade de nós. Cristo, tende a piedade de nós. Cristo, tende a piedade de nós. Senhor, tende a piedade de nós. Senhor, tende a piedade de nós. Senhor, tende a piedade de nós. Amém. 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 Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, como está escrito, Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da mulher livre. O da escrava nasceu segundo a natureza e o da mulher livre, em virtude da promessa. Há nisto uma alegoria. As mulheres representam as duas alianças. A primeira, concluída no Monte Sinai, gera para a escravidão. É agar. Mas a Jerusalém do Alto é livre e esta é a nossa mãe. Porque está escrito, Alegra-te, ó estéril, que não davas à luz. Rejubila e canta de alegria, Tu que não conheceste as dores da maternidade. Porque os filhos da abandonada são mais numerosos que os daquela que tem marido. Por isso, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da mulher livre. Foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não torneis a sujeitar-vos ao jugo da escravidão. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Seja o vosso nome, Senhor nosso Deus. Bendito seja o vosso nome, Senhor nosso Deus. Louvai, servos do Senhor. Louvai, servos do Senhor. Louvai, o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. Bendito seja o vosso nome, Senhor nosso Deus. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Bendito seja o vosso nome, Senhor nosso Deus. Bendito seja o vosso nome, Senhor nosso Deus. Bendito seja o vosso nome, Senhor nosso Deus. Quem se compara ao Senhor nosso Deus? Deus, que se inclina lá do alto a olhar o céu e a terra, levanta do povo indigente e tira o pobre da miséria para o fazer sentar com os grandes do seu povo. Bendito seja o vosso nome, Senhor nosso Deus. Bendito seja o vosso nome, Senhor. Bendito seja o vosso nome, Senhor. Não fecheis os vossos corações. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a Deus, Senhor. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Os homens de Nínive levantar-se-ão com esta geração e hão de condená-la, porque fizeram penitência ao ouvir a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da Salvação. Glória a Deus, Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Deus, Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Ele diz-nos que somos livres, não somos escravos. E somos livres em Cristo. É Ele que nos liberta. Fomos libertados para vivermos esta vida como filhos de Deus. Filhos de Deus que nasceram, como a primeira leitura nos diz, da mulher livre. Somos homens livres, não para sermos pessoas com superpoderes impecáveis, melhores do que os outros, até no aspecto da fé. Mas, no meio da nossa própria fragilidade, dos nossos pecados, podermos ver que somos frágeis, somos necessitados do Senhor. Precisamos do Seu amor, do Seu apoio para caminharmos. E nós, em Cristo, somos este lugar onde a semente da vida pode gerar. E gerar frutos para a eternidade. Frutos de amor, de paz, de misericórdia, de caridade uns para com os outros. Agora já não somos estéreis, incapazes de vida, nem homens sem frutos e sem esperança. Agora somos livres, somos livres, livres em Deus. Livres no sangue que Cristo derramou por cada um de nós. Foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não torneis a sujeitar-vos ao jugo da escravidão. Alertava-nos esta primeira leitura. Que liberdade é que eu procuro viver na minha vida? Sinto o Jesus a libertar-me, em cada dia, daquilo que ainda é em mim peso, dificuldade, pecado, ansiedade. Vivo nesta liberdade que Cristo me convida a viver? No Evangelho, caríssimos irmãos, nós vemos que Jesus continua os seus ensinamentos no meio das multidões. E esta mesma multidão pede-lhe um sinal. Que o Senhor lhes conceda um sinal. E Jesus classifica esta geração como uma geração perversa. Que lhe pede um sinal. E Jesus afirma que não haverá outro sinal senão o de Jonas. Ou seja, qual é este sinal? É o sinal da sua palavra. É o sinal daquela palavra que foi anunciada pelo profeta e levou os ninivitas à conversão. E Jesus é maior do que Jonas. A sua palavra é maior do que a de Jonas. E se Jonas também alcançou a conversão, quanto mais esta geração que se deve converter e ouvir Jesus. E nós? Esta palavra é também para nós hoje. Esta palavra de conversão é também para nós hoje. Ouvimos Jesus a falar-nos constantemente. Encontro o espaço para dialogar com ele. Para lhe rezar todos os dias. Tenho espaço na minha vida para ouvir, meditar, saborear a palavra de Deus. Ou que sinais é que eu estou sempre à espera de pedir? Que milagres é que eu estou sempre à espera de pedir? Só sinais espetaculares e extraordinários que me façam acreditar e pôr-me a caminho? Eu confio na palavra do Senhor em cada dia, como verdadeiro alimento que me sustenta e que me dá força para seguir o Senhor. Então, não adiemos, irmãos, a nossa conversão diária. Tínhamos esta capacidade de abrir o nosso coração para ouvirmos a sua palavra e de converter-nos diante do Senhor. Jesus é maior do que Salomão e Jonas. E não há outro sinal, além dele mesmo, da sua ação e da sua palavra. Que eu não fique parado esperando este estudo do meu dia para escutar, reconhecer que ele é o Messias e Salvador. Então, peçamos esta graça, que o Senhor atenda à nossa voz, que saibamos ouvir também a sua voz, de deixar-nos levar pelos seus ensinamentos para nos convertermos totalmente a ele. e como Maria, a Senhora de Fátima, nos ajude a procurarmos a sua vontade para cada dia, a buscarmos a atitude certa de conversão, de penitência, de sacrifício, de oração, de escuta da palavra, para seguirmos a vontade do Senhor em cada dia. Que a geração do tempo de Jesus, ouvindo a sua mensagem e vendo os seus milagres, não acreditaram nele, não o seguiram, pediram mais sinais. Cabe hoje a cada um de nós, caríssimos irmãos, comunidade cristã, de testemunharmos esta alegria no nosso dia a dia, de ouvirmos e de vivermos a sua palavra, hoje, no momento presente. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e Irmãs, Jonas foi um sinal para os habitantes de Nínive, mas o grande sinal de Deus é o Seu Filho, no Seu amor fiel até à morte. Peçamos ao Pai que nos dê o gosto de ouvir e de imitar Jesus, dizendo, Ouvir-nos, Senhor. Para que os pastores, os catecúmenos e os fiéis gostem de se juntar à volta de Jesus para o ouvir, como o faziam as multidões de há dois mil anos. Oremos. Ouvimos, Senhor. Para que Jesus Cristo faça entender a todos os homens que só Ele os pode tornar interiormente livres e capazes de serem solidários uns com os outros. Ouvimos. Ouvimos. Ouvimos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia. Para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que, só na paz, é possível sermos todos irmãos. Oremos. Ouvimos, Senhor. Para que Jesus conforte os que se sentem oprimidos por motivos políticos, sociais ou espirituais e lhes conceda a graça de alcançarem a paz. Oremos. Ouvimos, Senhor. Para que os homens e mulheres do nosso tempo, indiferentes à maldade do pecado e ao valor da penitência, escutem o que Jesus dizia de ambos. Oremos. Ouvimos, Senhor. Para que os membros da nossa Assembleia andem atentos aos sinais da presença de Deus no mundo e lhes respondam com a fé e a conversão. Oremos. Ouvimos, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que na liturgia tornais presente a Páscoa de Jesus, ensinai-nos a participar nesse mistério de modo consciente e renovado. por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Aceitai, Senhor, as orações e as ofertas dos vossos fiéis E fazei que esta celebração sagrada Nos encaminhe para a glória do céu Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever É nossa salvação Senhor Pai Santo Deus eterno e omnipotente É verdadeiramente nosso dever É nossa salvação Dar-vos graças sempre e em toda a parte Pelo vosso Filho muito amado Criaste-se o género humano E por vossa bondade o renovaste-as Por isso vos servem todas as criaturas Vos louvam todos os redimidos E vos aclamam os anjos e todos os santos Com eles também nós proclamamos a vossa glória Cantando com alegria Santo, 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 santo Senhor Deus do universo O céu e o céu e a terra Proclamamos a vossa glória A santo, 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 s Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte, Trabalhamos a vossa ressurreição, Vida, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice de salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, que participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora de Fátima, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, usamos dizer, como o Senhor nos ensinou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao nosso de cada dia nos dai-nos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vossa reino, e a glória e a glória e a glória e a glória e a glória. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. 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 Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do manto, Tente a piedade de nós. Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do manto, Tente a piedade de nós. Ordeiro de Deus, Que tirais o pecado do manto, Dói-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus, Que tira o pecado do mundo. Senhor, Deus te abençoe, que tira o pecado do mundo. A sagrada comunhão será distribuída apenas na mão. A comunhão será distribuída apenas na mão. A sagrada comunhão será distribuída apenas na mão. A comunhão será distribuída apenas na mão. A comunhão será distribuída apenas na mão. A comunhão será distribuída apenas na mão. Amém. 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 Desviai os meus olhos das vaidades e fazei-me viver nos vossos caminhos. Amém. 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 Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Amém. 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 Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Oremos Deus de infinita bondade Que nos alimentais com o corpo e o sangue do vosso Filho Tornai-nos também Participantes da sua natureza divina Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos Amém Faço agora a bênção dos objetos religiosos Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria E dos santos Francisco e Jacinta Marto Assisti benignamente os vossos servos E fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade Sobre os quais invocamos a vossa bênção Se vão transformando à imagem do vosso Filho Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Então, caríssimos irmãos Na conclusão desta nossa celebração Vamos continuar a rezar pelos sacerdotes Por toda a Igreja Contamos com a oração do povo de Deus Para sermos melhores padres Padres que procurem com a sua própria vida Servir o Senhor e a sua Igreja E seremos melhores padres contando com a vossa oração Rezem por mim, por estes padres novos meus colegas Mas também por todos Todos os sacerdotes precisam da vossa oração E confiemos também em Maria Este nosso mundo A paz que tanto precisamos para o mundo Nas zonas de conflitos, de guerra Mas também para a paz interior Na nossa vida espiritual com o Senhor Nas nossas famílias, nas nossas casas Vamos pedir a benção do Senhor para nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E dêem paz e o Senhor vos acompanha Graças a Deus A 13 de outubro Foi o seu adeus E a Virgem Maria Voltou para os céus Ave, 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 Ave Maria Ave, 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 Ave Maria Ave, 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 Ave Obrigado.